Salve, salve, amigos! É VaptVult. Para falar um pouco da nossa programação hoje, hoje teremos live pré-jogo, né? Por volta aí das 17h30, a gente vai começar uma live para comentar, analisar a escalação do São Paulo, né? Falar do jogo São Paulo e Mirassol que acontece hoje, ok? Acabou o jogo, a gente vai ter o pós-jogo no Jouva Tricolor e também a coletiva de imprensa do Carpinão das Massas. Beleza, galera? Então fique atento aí que hoje tem live pré-jogo no canal Jouva Esportes e pós-jogo no canal Jouva Tricolor. Ontem falamos, né? Falamos um pouquinho no vídeo da noite que está lá no Jouva Tricolor do novo contrato que o São Paulo fechou, né? Contrato fechado aí com a empresa Sideral, agora o São Paulo tem o seu Boeing bem diferentão, né? E os rivais estão falando que o São Paulo ficou com inveja do Aero Cachaça e por isso que o São Paulo agora tem o seu Boeing também, é brincadeira, né? Lembrando que o São Paulo não comprou avião, né? O São Paulo fez um contrato aí com a empresa Sideral aí, né? Para fazer os seus voos para fora da cidade do São Paulo. Mas os rivais estão falando que o São Paulo ficou com inveja, né? Do Aero Pinga, da Leiloca das Massas, né? Então fica aqui o convite no ar para vocês aí, galera. Hoje tem live pré-jogo no Jouva Esportes, conto com a força de vocês, e o pós-jogo lá no Jouva Tricolor, beleza? A gente está acompanhando as notícias aí para comentar tudo na live também, não só a escalação do São Paulo para o jogo de hoje, que deve ser bem diferente, tá? O São Paulo vai entrar com um time bem diferente daquele que jogou contra o Santo André, né? Galopo deve ganhar só a chance como titular hoje, o próprio Ferreirinha, o próprio Eric, então vai ser um time bem diferente do São Paulo para jogar contra o Mirasol. Tá legal, né? É uma oportunidade para a gente ver esses jogadores desde o início do jogo. Se inscreva no canal aí e é o quê? VaptVult! Tamo juntos!